é uma ideia sensacional vou fazer um vídeo aqui para vocês dizendo exatamente o que eu faria para me dar bem aqui nos Estados Unidos o quanto antes então é lógico com conhecimento que eu já tenho eu sei aqui de algumas dicas muito boas e eu vou falar todas elas para vocês é é lógico todas essas dicas que eu vou passar são extremamente importantes então veja em cada uma delas e vou deixar as melhores e por último para recompensar quem for assistir esse vídeo vão até o final galera uma dessas dicas aí me fez ganhar muito dinheiro né tem várias dicas boas vai acompanhando que esse vídeo aqui é para salvar vocês galera no meu começo eu fiquei aproximadamente aí cinco seis meses para conhecer uma galera brasileira então eu demorei bastante tempo bastante tempo para me inserir aí para conhecer pessoas para fazer networking então é isso uma coisa que me atrapalhou bastante é na velocidade né se eu tivesse conhecido essas pessoas assim que eu tivesse chegado com certeza eu teria é aproveitado oportunidades muito mais rápido então a primeira dica que eu quero passar para vocês é o seguinte vá nos bares é nos restaurantes brasileiros nas lojinhas brasileiras converse com pessoas vá nas festas beleza invista um pouco de tempo aí para você sair e conhecer pessoas porque isso vai ser extremamente importante para você conseguir um trabalho legal é é o seguinte conseguir um trabalho não é difícil mas para você conseguir aquele trabalho realmente bom onde você vai ganhar um salário um pouco melhor onde você vai fazer mais horas esses trabalhos galera geralmente são por indicação por indicação e aí a indicação ela vem de um relacionamento que você cria com alguém entendeu então você tem que sair conhecer pessoas e através disso na hora que essa pessoa souber de uma oportunidade ela vai lembrar de você vai te ligar vai te mandar WhatsApp vai falar cara tem uma parada aqui é fulano tá contratando bate lá que essa vaga vai ser sua então a primeira dica é isso saia não fique só em casa e vista um pouco de tempo aí nisso que com certeza vai ser muito importante segunda dica e essa dica cara essa dica é mais top de todas é eu aproveitei essa aí mais ou menos eu fiz mas eu poderia ter feito ainda melhor é o seguinte eu compraria uma casa multifêmia uma casa de duas três famílias né que é como se fosse um prédiozinho com duas ou três unidades totalmente separadas uma das outras Rafael é pô como é que faz para comprar casa galera qualquer pessoa pode comprar casa independente do seu status imigratório beleza e aí você vai dar o que 20% de entrada de entrada se você não tiver valor inteiro você pode juntar com mais uma mais duas pessoas vocês dividem e fazem a compra ó quem chegou aí ó oi ricão oi ricão tô gravando um videozão aqui oi ricão deixa eu te fazer uma pergunta aqui já de uma vez fala o vídeo que eu tô fazendo aqui é o seguinte eu tô dando uma dica para galera aqui do que eu faria hoje se eu chegasse aqui nos Estados Unidos hoje para ter sucesso o mais rápido possível e aí eu tô dando umas dicas aqui eu tô na minha segunda dica manda uma dica isso aí de cabeça e só para só para dar aquela moral para a turma que tá assistindo cara eu acho que quem já sabe uma profissão quem já é profissional em alguma coisa é pode dedicar bastante naquilo que faz que vai continuar a ter sucesso na carreira e quem não tem aprenda uma coisa a uma profissão uma coisa técnica que são a é uma grande oportunidade oportunidade de você ter sucesso né vamos dizer nessa área técnica e além de tudo inglês primeira coisa também inglês tem que aprender inglês para ter sucesso é antes de tudo inglês ricão mas você falou de aprender uma profissão cara que que o cara pode aprender lá no Brasil ainda ou até mesmo assim que ele chegar fala só cai direto nessa profissão e que essa é o quente pelando agora a ver aí é como porque eu aqui toda é complicado falar não fala aquela 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 sim que não sei que o cara vai ganhar dinheiro rápido não ganha dinheiro rápido né não é pintura cara né de boa né não piscar perder pintura galera ganha né pintura é bom acho que mecânica é bom Então, tem muita coisa boa, cara. O negócio é ter disposição ali e tal. Mas, ó, galera, inglês, hein? Inglês. Puxa a olhinha da galera no inglês aí, ó. Ô, Ricão, esse é o de hoje, como é que foi? Fala pra galera aí o que você faz. Rapaz, hoje nesse leite lá foi tranquilo, hein, Rafa? Aí sim. Hoje eu dei sorte. Mãe do Gra? Cheguei até cedinho. Aqui, a galera é curiosa. Então, fala aí quantas horas você trabalha por semana, Ricão? Rapaz, ó. Em média, toda semana. Em média? É. 60. 60 horas por semana em média? Mas esse mês aí já tá dando mais de 70 toda semana. Mais de 70 por semana? Mais de 70 por semana. Pois é. Essa é a média aí. Galera. Galera, 60, 70 horas. Isso é normal de todo mundo que mora aqui, viu? Já comenta embaixo aí se você sabia disso ou não e se você está preparado, se você está disposto a trabalhar 60, 70, 80 horas por semana. Eu já fiz muito isso aqui, né? Todo mundo faz até hoje. É muito comum. Então, esteja preparado pra sair também. Voltando ao assunto aqui da casa. Por que que eu tô indicando vocês comprar uma casa multifamily de três famílias? Pelo seguinte. O aluguel aqui tá muito caro. Muito caro mesmo. Então, você fazendo isso, você comprando uma casa desse estilo, você consegue, no mínimo, geralmente, morar de graça. Você aluga duas unidades e essas duas vai pagar tudo ali, toda a estrutura. Então, você mora de graça. E aí, em uma hipótese aí que você fizer um bom negócio, você vai, inclusive, além de morar de graça, vai te sobrar dinheiro e você vai ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Então, essa dica aí é uma dica de ouro que, se eu fosse vocês, eu pesquisaria e fazia o máximo de esforço possível pra tentar isso aí o quanto antes. Galera, pra quem não sabe, eu trabalhei muitos anos aí no Insulation, que é o trabalho do Henricão aí. Pra quem não sabe, não entendeu o que eu falei aqui, vou escrever aqui embaixo. Mas é Insulation, beleza? Essa palavra aí é uma palavra em inglês. Vou deixar escrito aqui na descrição. Então, vai na descrição aí se você tiver alguma dúvida. Nesse trabalho, pessoal, fazia muitas horas. Mas, teve uma coisa que eu fiz que fez, cara, meu salário aumentar muito. Ó, se você tá aqui nesse videozão até agora, porque você está gostando, então já deixa aquele likeão, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Tá vindo muita coisa boa por aí. E é o seguinte, pessoal, uma coisa que eu fiz que aumentou bastante o meu salário foi tirar a carteira de caminhão. Pessoal, isso foi uma coisa que me ajudou demais, demais, demais. Pra tirar a carteira de caminhão, você tem que estar aqui nos Estados Unidos de forma legal. Então, não vai servir pra todo mundo que está assistindo esse vídeo. Mas, tem uma coisa muito boa que todo mundo pode fazer independente de estados imigratórios. O que é você dirigir aquelas picapes e aí transportar carro, né? Se você quer tirar a carteira de caminhão, provavelmente é porque você gosta de dirigir. E isso aí, apesar de não ser um caminhão, é um trabalho parecido, né? É um trabalho onde você, o seu trabalho é dirigir, ganha-se muito bem. Então, é uma ótima opção também pra quem não consegue tirar a carteira de caminhão de cara, beleza? Então, enquanto você não pode tirar a carteira de caminhão, essa é uma ótima opção. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho várias outras dicas aqui, mas eu quis deixar esse vídeo aí não muito longo. Então, já vou encerrar por aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu e fui. Ah é, segue o Henricão também. Vou marcar o Instagram aqui embaixo aqui, ó. Fui!